Música Quando tu me convidou pra vir pra cá, eu fico orgulhoso de vir aqui pelo vínculo que a gente criou. Fico realmente muito feliz pelo teu carinho e respeito. Mas eu fiquei pensando, por que o Tales quer que a gente converse lá em Paço? Por que ele mora em Paço? Agora eu começo a entender tudo, entendeu? E começo a entender quando você fala do teu testemunho, assim, quando você fala Cara, eu vi aquelas coisas, aquilo era muito impactante. Porque é fruto dessa realidade mais rural, mais rústica, mais simples, que o impacto é violento. Eu não tinha noção disso, entendeu? Da tua primeira experiência. Porque às vezes o teu testemunho falado, quem vê tua realidade aqui, da onde você vem, aí consegue entender que impacto, aonde você foi. Tá me entendendo? E eu, pô, minha música hoje é mundial, né, cara? Eu vou fazer, eu faço show lá fora pra 20 mil pessoas, quase 20 mil pessoas cantando na língua deles e cantando na minha língua. Eles querem que eu cante na minha língua. Cheguei nos Estados Unidos, gravei agora e é muito grande. O povo aqui do Brasil nem tem noção lá fora no mundo, tipo no Peru, na Bolívia, o tanto que eu sou querido. Vou sair do estádio de carro, as pessoas em cima do carro. E aí eu saio de lá, pouso aqui e venho pra roça conversar com as galinhas, chupar uma laranja aqui e eu falo, Deus, eu não sou aquilo ali. Eu sou o profeta, eu vou lá, dou o recado de Deus, aí eu preciso tirar aquela capa. Porque se eu for morar em São Paulo, eu vou ficar com aquela capa de artista o tempo todo. Você chega, toma um banho, desce, o porteiro tira foto, aí você tira foto com o porteiro, depois você vai no centro e tal. Só pra você ter noção, eu tô indo viajar agora no final de semana, um amigo meu, minha esposa, falou, pô, eu queria ir na igreja do Felipe Valadão, que é amigo nosso. Ele é lá em Niterói, tô ligado. Eu vou estar lá perto, pô, vamos lá como forma de gratidão pra eles, é uma semana de descanso da família. Eu falei, amor, eu não vou. Eu falei, pô, eu posso até jantar com ele depois. E se você for? Não, porque vai ter o glamour do... Sabe o que eu quero? Eu quero estar na casa do amigo meu, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia de chinelo e ser cheio do Espírito ali. Ah, não é que eu não gosto, um dia eu vou visitar ele no culto e tal, mas como é a semana da família, eu não quero tirar foto, eu não quero... Pô, o cara tá na semana da família dele, mas ele é uma estrela, ele é um... Não, não, não. Eu tenho isso pra ser referência pros meninos. Eu perdi 30 quilos, cara, por causa dos adolescentes. Maneiro. Adolescente, chega lá, imagina um cara grandão, cabeludo, barbudo, cantando, pressão, gordo. Pressão. Aí o cara, e eu pulando, eu vou morrer, né? Aí os adolescentes começaram a olhar, e eu, com cento e tantos quilos, aí eu falei, cara, se eu perder 30 quilos e ficar atleta, eu vou ensinar tanta gente, pô, a comer menos. Porque os jovens não querem, não adianta você ir na igreja e adorar a Deus, é isso que eu quero ensinar as pessoas. E depois você tem uma vida desregrada, e depois, aí o cara tá com enfermidade, pô, vamos orar pra curar o cara. Mas ele ficou 45 anos, 50 anos comendo porcaria, e depois joga o peso em cima de Deus de ter que curar. Ah, Deus não quis fazer. Deus te deu uma vida, ela pode durar 100, 90, 80, você que decide o tempo que vai, né? É lógico que Deus tá com o controle acima de tudo. Tem, mas tem um que é da tua decisão, do teu processo de decisão, daquilo que você faz. Se eu começar a comer batata frita de... 3 pacotinhos de batata frita todo dia. Imagina isso aqui, ó, olha pra cima, olha pra cima. Isso aqui, ó, esse pedaço aqui, cheio de gente ali dançando, luz... Uma sonzeira ali... Deus, mano! Luz, sonzeira, as caixas viradas pra cá, batendo. Isso aqui tudo gramado, rave zona. E ó, de roupa, todo mundo pulando de roupa, sair, dançando, droga, é, pô. Era essa a tua ideia? Era essa aí. Mas depois que voltou aí, para tudo, para tudo. Stop! Entendi, para tudo. Para tudo. Agora é, vem pra cá, vai orar, vai joar, vai ler Bíblia. Vixe, eu pego a Bíblia aqui, né? Ó! Aqui tem duas coisas pra você ouvir. A voz de Deus ou a voz de Deus. Qualquer coisa que falar é Deus, porque você só vai ouvir uma coisa. Se eu gosto de orar, eu não gosto de ficar lá em casa, amor! Você pode parar aí um pouquinho pra falar um... Amor, tem fulano, fulano de tal ligou pra você. Eu pego o carro, pego meu celular, deixo lá. E vem, sem o celular. Pode cair o mundo. Ah, não, porque é muito importante, o fulano de tal quer... Fulano de tal, não. Vou falar agora com o cara que... Mais importante de todos. Que mantém nossa vida, que nós respiramos e tudo. Então, esse fulano de tal vai esperar aí. Ah, mas como é que faz? Eu tô aqui na roça e se ele vier aqui, eu não vou falar com ele. Porque eu venho buscar Deus. Eu venho... Aqui eu ouço Deus falar comigo. Meu filho, isso aqui... Hoje eu levantei de manhã, já tive meu tempo com Deus. Eu não abro mão do meu tempo com Deus, cara. Não abro mão. Porque eu sei como é que o cara faz pra desviar. Um dia que o cara fica sem sentir a presença de Deus, já é o suficiente. O coração do cara já começa a virar. Tu fala dessas coisas, assim, me impressiona a maneira que você tem de conhecer essa intimidade. Parece que você se conhece de uma forma tintim por tintim, sabe? E você sabe como muda. Tipo assim, eu conheço a sua história. Essa história eu já vi. Eu já vi. Meus amigos todos, da minha época de doideira, todo mundo, todo mundo, tem acesso à palavra, ao evangelho. E a maioria tá na presença. Porque eu cheguei pra eles, no dia que a minha mãe morreu lá no velório, minha mãe lá no caixão, todo mundo lá. E eu falei, que minutinho, meu pai, tinha pra dar uma palavra, eu levantei e falei... Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui em cima olhando pra minha mãe aqui. Mas esse dia chegou. Eu temia, mas ele chegou. Minha mãe tá aí de olhos fechados, o coração não tá batendo mais. E agora, ela não pode mais fazer mais nada por ela. Agora eu quero que você olhe pra cá, pra minha mãe, e imagina você aí. E agora você vai correr pra onde? Você vai falar com quem? Vai pagar fiança? Você levou o cartão de crédito? Tá aí no bolso? O cara que arrumou o seu corpo, pôs o cartão aí? Passa cartão lá? Como é que resolve? Então, meu filho, conserta a sua vida com Deus. Então, ô limpo, eu não tenho medo de nada, de falar, pai, você é do demônio, você é satanista, você grita. Porque Deus me deu um chamado. O meu chamado é não deixar os jovens seguir o cantor de funk. Por quê? Porque o jovem, quando ele vai na casa do amigo dele, o amigo dele liga uma música do Naldo lá, o cara... O que você tem pra me mostrar? Tales Roberto, escuta aí. Aí o cara fala, hã? Hã? É isso aí. Que música é essa? Essa música do Espírito Santo de Deus. Legal, obrigado pela sua companhia. Curtiu aí, Tales Roberto? Então, avisa pra todo mundo. De repente, manda um recado aí pelas redes sociais, pelo Face, aí pelo Twitter. Porque semana que vem tem mais. Tem a continuidade desse papo. E semana que vem o Tales vai falar sobre a chegada do Naldo. Saca o Naldo Benny? É, que tá com carreira gospel. Fez uma canção com ele. Eu vou perguntar isso com ele. Vou falar sobre... É muito precipitado a chegada do Naldo. Então, o Tales vai falar sobre isso. Vai falar sobre carreira. Vai falar sobre o lance de shows, de cachês. Papos interessantíssimos, imperdíveis. Na semana que vem tem mais. Tales Roberto aqui no nosso Sexta Fora, na Galeria Clipe. É isso mesmo. A gente fica com mais um pouquinho de Tales Roberto com a canção Sejam Cheios do Espírito Santo. E a gente vai ficando por aqui, sempre na expectativa boa. Uma coisa que eu me recordo bastante desse primeiro papo, desse primeiro programa com o Tales, foi essa referência que o Tales tem em relação a essa localidade. Esse que ele chama de Roça. Ali tem, geograficamente, uma importância espiritual pra ele. É um lugar que, quando ele fala... Quando eu fiz o primeiro CD, Voltando pra Casa do Pai, eu me lembrava dessa localidade, que foi a localidade onde meu pai me criou. Em que tudo que ele fazia, ele orava pela nossa vida ministerial, eu e os meus irmãos. E a gente, às vezes, a gente perde essas referências. É muito importante a gente ter na nossa vida, na criação de filhos, em relação às coisas boas do Evangelho, acerca do que as pessoas falam com a gente. A gente não perder essas referências. Seja no sucesso, seja naquilo que a gente esteja fazendo, seja se os negócios estão indo bem ou indo mal. Independente das circunstâncias, as boas referências no Senhor, nos trazem de volta pro aconchego dele. Nunca perca de perto o amor do Senhor. Carregue as referências dele pra sua vida. Deus te abençoe muito. Super valeu. E tchau, tchau. Eu não quero mais viver Longe da Tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar Cadê? Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminhava ali no seu jardim Me encontrar E aí, o que aconteceu? Conta pra ele Mas me perdi, Senhor do caminhar Tentei andar sozinho na aventura Não foi só ilusão Confesso que a bebê Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí, o que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.